Eu nem pergunto, você já bateu o carro de Chorão alguma vez? Já, corre ele dentro. Nossa! Eu vou contar rapidinho. Tava eu, Chorão e Tron. Tron é um cara que fez parte da vida dele também. Hoje em dia ele tá na Califórnia. Tem até em letra, não tem? Tem, do Tron, né? Tron. Tomando malucão. Pode crer. Tron negão, velho. Feio pra caralho, um monstro assim, ó. Negãozão mesmo. Gigante. Gigante. Negão assim no bom sentido, que hoje em dia você não pode nem falar assim, né? Pode crer. É pejorativo que os caras querem te processar, já. Racista. Meus melhores amigos são pretos, caralho. Aí, velho. É tipo assim, ele tinha um compromisso, era uma e meia. Aí ele entrou na Blazer, era uma hora. Ele falou, meu, nós temos que estar uma e meia lá na Vila Mariana. Eu falei, cê é louco. Como é que nós vamos estar uma e meia na Vila Mariana? Por que cê não chegou mais cedo, filho da puta? Vai, vambora, vambora. Vai, vai, vai. Ele já falava assim, mete em marcha, mete em marcha. Ele falava assim. Vai, mete em marcha nessa porra, dá motor nela, vambora, vambora. E eu pá. O cara tá mandando foda-se. Já era, é. E pá, e tamo lá imigrantes. Aí eu venho no túnel. Aí eu vi uns 140, 150 com a Blazer blindada. pesadaça, pesadaça, pesadaça. Aí eu venho, a hora que eu vi, o cara com o Uno. Ele pegou e saiu pra esquerda. Falei, não vai dar pra me frear. Se eu frear, eu vou bater no cara. Aí eu saí de trás do Uno e voltei pra minha pista, né? Só que tinha um caminhão. Aí a coluna da direita aqui pegou bem na carroceria do caminhão. É onde ele tava sentado, né? Pá! Ele não falou nada, velho. Ele ficou assim, ó, um minuto, assim, em choque. E eu continuei dando pedal, velho. Pá! Fingi que nem tinha acontecido nada, né? Vai que o cara não viu, vai passar batida. Aí passou um minuto, ele falou, seu filha da puta, encosta essa merda. Você tá querendo me matar, mano? Assassino! Falei, porra, meu, faz parte da pilotagem, mano. Do show, do show, né, mano? Não foi minha culpa, pai. Falei, encosta essa merda aí, seu filha da puta, que agora eu vou dirigindo essa porra. Aí, pá, gostei o carro, aí ele olhou e falou, não, vai continuar essa merda, acelerar essa porra. Só que é o seguinte, você vai pagar essa porra, meu. Falei, sem problema nenhum, tiozão. Esse é o problema, vamos embora. Caramba. Aí fui embora, mano. E, véi, nessas de show, de programa, rádio, sempre na correria, né, mano? Sempre na correria, sempre, sempre. Porque eu fiquei na batida, assim, fazendo show, mano, quatro anos seguidas, assim, que o bagulho tava pegando forte. E, mano, maioria das vezes atrasada, aeroporto, os bagulho, e muta que voa, véi. Não, e assim, né, meu. Multa que voa. É, ele falava assim, foda-se as multas. Falei, ó, o que você tá falando, hein, meu. Lembra bem desse dia, porque a hora que chegar lá... Deixa eu gravar aqui. Vai descontar da porra. Mas é complicado, véi, é complicado. Então você já deu uma... Bateu... Não, eu batei. O Tron Negão ficou branco, véi. Eu não falava nada. Caraca, mano. Caraca, mano. Essa foi a única vez, então, do Tronco. Que eu bati e foi. Então tá suave. Tá suave, por 10 anos, uma batidinha só. 12 anos. 12 anos, uma batidinha só. Foi nada. Foi nada. Tá com crédito ainda, mano.